O julgamento vai continuar aqui no capítulo 4, quando começa a falar das vacas de Bazan, que estão no Monte de Samaria. Aqui, por causa do tom religioso, do todo o texto até agora e também do capítulo 4, nós continuamos falando desse evento festivo. A região de Bazan era famosa por seu gado, mas essas vacas também alimentadas que se refere aqui estão em Samaria. O texto se refere a Samaria. Existe uma semelhança entre essa cena descrita no 4.1 com a cena do 2.8, que nós já vimos. Então, nós podemos continuar a entender que essas vacas de Bazan, elas se referem também à Samaria e à aristocracia de Samaria. O uso desse termo Bazan no Antigo Testamento, existe basicamente somente dois textos. Em todo o Antigo Testamento, nos textos proféticos, que o profeta usa Bazan contra o próprio povo. É Amós 4 e Jeremias 22.20. Somente nesses dois textos é que o profeta usa o termo Bazan contra o seu próprio povo. O contexto de Amós 4.1, ele deve ser considerado como uma visão sobre essa expressão que vai abrir palavras de desgraça. Nós podemos dividir o capítulo 4, por exemplo, dos três primeiros versículos, com uma proclamação de julgamento. Nos versículos 4 e 5, um apelo sobre o crime praticado nos cultos em Betel e Gilgal. No versículo 6 a 11, vamos falar de inúmeros desastres que Javé trouxe sobre o povo. E no versículo 12, do capítulo 4, a sentença. Agora, não há dúvida de que a expressão vacas de Bazan se dirige a todo o povo de Samaria e não somente sobre parte dele. Porque nós estamos falando, por exemplo, só de mulheres. Eu já ouvi falar de interpretação que usa as mulheres de Samaria. Não faz sentido por causa do contexto. Está anunciando uma desgraça que vai vir sobre esse grupo. E nós temos vários oráculos e fórmulas para isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto